Então vamos lá para a nossa primeira transição, eu já tô aqui com o CapCut aberto e eu vou começar importando alguns vídeos. Selecionei todos eles e a primeira coisa que eu faço, basicamente, é botão direito, nova pasta e eu venho aqui, ó, renomear e coloco como bruto. Porque aqui eu consigo deixar tudo bem organizado na minha edição. Isso é em qualquer editor, Premiere, DaVinci, enfim. Eu costumo fazer aqui também, normalmente, uma outra pasta que eu coloco aqui como músicas. Eu posso fazer uma outra onde eu coloco também Work. O que é a Work? Basicamente, eu jogo tudo que eu vou utilizar, eu jogo aqui. Ok, aí você vai me perguntar como que você baixou esse vídeo, onde você encontra, muita gente me pergunta onde eu encontro esses vídeos. E eu encontro aqui, ó, nesse site Pexels, que é um baita site que você pode pegar tanto foto quanto vídeo. Você escreve aí o que você quer, ó, Content Creator. Aí a gente tem aqui, ó, todos esses vídeos você pode utilizar tranquilamente em qualquer projeto que você for fazer. Você pode, inclusive, vir aqui em Filtros, ó. Orientações, você pode colocar vertical ou horizontal e ele já tem aí, ó, todos os formatos. E agora, ó, posso baixar numa boa. E agora vou arrastar pra dentro do CapCut. Então, pra nossa primeira transição, é uma transição que eu acho pouco provável que você tenha feito, porque ela não é uma transição em si. Ela não está aqui dentro da opção de transições. Eu vou tentar pegar os tons mais diferentes. Então, eu vou pegar essa aqui, ó, do mar, tá? Ó, e vou pegar este outro aqui, ó, esse Landscape aqui muito bonito. Que tem tons, ó, muito diferentes. Então, vai servir muito bem pra gente. Primeiramente, eu vou cortar um pouco aqui o nosso vídeo, que eu não quero muito tempo. Eu só quero mostrar o começo. E eu, basicamente, vou trazer ele pra cima, ó. E esse outro aqui, a gente vai colocar um pouquinho abaixo, ó, deste nosso primeiro, certo? Um detalhe que eu acho meio ruim da parte do CapCut, é que quando você vem aqui em transições, você não pode jogar em cima de um único vídeo essa transição. Eu sei que a transição, ela tem que acontecer entre os dois vídeos, né? Obviamente, o nome disso é transição. Só que algumas vezes, eu queria simplesmente que funcionasse em uma, e depois eu colocasse a outra por baixo, enfim. Ó, ela só funciona se eu jogar os dois vídeos colados. Porém, o que eu quero fazer, eu vou deixar o meu vídeo aqui embaixo, tá? Esse primeiro vídeo, eu posso fazer uma animação aqui. Uma transição só nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em remover plano de fundo. E vou vir aqui em chroma key. Vou marcar aqui, ó, bem neste exato ponto. Eu vou marcar aqui, ó, um keyframe do chroma key. Keyframe ou quadro-chave, caso você não saiba o que é keyframe. É a mesma coisa. Ok, vou passar mais pra cá e vou marcar outro quadro-chave. Temos aqui dois quadros-chaves marcados. Vou encontrar aqui, ó, o conta-gotas e vou achar algum lugar que eu acho interessante. Você vai ver aí a cor que você vai querer tirar. Talvez essa cor seja interessante. Vamos ver a intensidade dela, ó. Sombra, vamos ver. A gente pode testar com o outro lado, com o azul também ou com o branco. Eu acho que o branco talvez vai ser até melhor. Eu vou pegar aqui a intensidade, ó. Lembrando que a gente tá aqui no começo do nosso keyframe. Eu vou, basicamente, voltar ao normal, tá? Então a gente tá com a nossa imagem normal. Vou passar um pouco e aqui, ó, tá vendo que ele começa já a se desfazer. Eu vou clicar aqui nele e agora eu vou puxar a intensidade toda pra praticamente acabar com tudo. É uma transição diferente, mas claro que ela ainda não está pronta, né? A gente tem que dar uma melhorada aqui nela. Se você tiver o CapCut Pro, a gente vai ter aqui, ó, a opção de suavizar a borda. Então a gente não vai ter essa parte pixelada da nossa transição. Então você consegue, ó, dar uma brincada aí com ela e já vai melhorar bastante o resultado disso aqui. Só que ainda tá estranho, né? Óbvio, a gente pode também mexer com o tempo de transição. Pode deixar mais leve, ó. Só que tá acabando antes. Então eu vou trazer o vídeo mais pra cá. E aí, um outro detalhe que eu vou fazer aqui, só nesse trecho. Eu vou cortar aqui, ó. E vou, com o botão direito, vou transformar em Clip Composto. O que eu vou fazer com ele? Eu vou vir aqui agora, em Básico. Vou vir aqui em Borrão de Movimento. E vou aplicar um borrão de movimento pra gente tirar esse pixelado, tá? Então a gente vai deixar aqui, ó. Você pode colocar mais vezes até, ó. Olha que legal. A gente vai ter um efeito bem diferentão. E aqui, nesse final, pra ele não acabar tão brusco, a gente pode também marcar um keyframe da saída aqui, ó, do borrão. A gente pode marcar o keyframe da opacidade até aqui, ó. Mais ou menos, vou até arrastar esse keyframe pra cá. E vou zerar aqui, ó. Você pode deixar a sua mente aí, criar do jeito que você quiser. E nós temos esse resultado. Uma parada bem diferenciada. É um negócio, assim, que você não tem nas transições normais. Mas é algo que você pode utilizar pra te dar uma inovada aí no meio de todos os outros vídeos. Então a nossa próxima transição que eu vou fazer aqui agora é com esse material aqui, tá? Um material também bem legal, um contraste bem interessante. E aí eu vou pegar aqui essa moça. Vou colocá-la aqui do lado. E temos essa imagem também bem legal. Vou pegar nesse momento aqui, ó. Que ela faz assim. Por quê? Porque normalmente, quando a gente tem transições, o ideal é que a gente tenha uma mudança não só no quadro, né? Não só no frame. Mas também na movimentação, a cena seja bem diferente, né? O take seja bem diferente. O que a gente pode fazer aqui? Abrindo as nossas transições, você pode pesquisar por Film Burns. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ó, Burns, a gente tem alguns aqui. E a gente até tem, ó, essa opção, só que ela é Pro e é basicamente o que eu gostaria de utilizar mesmo. Muito legal, olha! A gente poderia também pegar esse brilho aqui, ó. Funciona levemente parecido, ó. Só que eu vou fechar, vou deixar sem nada. E eu pesquisei por Film Burns ou Transitions ou Overlays. Você pode colocar assim, ó, Film Burn, Overlay. Olha o tanto de opções que a gente tem aqui, ó. Várias opções, várias. Várias, várias, várias. E aí, você simplesmente... Vou até pegar um deles aqui, ó. Esse aqui. Esse é legal que vem vários, ó. Muito legal! Só copiar e a gente vai colocar Download YouTube. Download YouTube. Coloca aqui, qual que é a site deles. Cola e você vai baixar. Você pode fazer isso no seu computador também, tá? E lembrando, a gente não precisa do som. Então, se você quiser, pode pegar essa versão aqui de 1080, que não tem problema. Tudo bem que ele vem com o som da transição já. Então, já é uma mão na roda. E aí, eu baixei e vou importar aqui, ó. Free Light. E a gente tem aqui, ó, a nossa transição, ó. Ela veio nesse formato. A gente vai deixar ela maior. E, ó. Só que, né, ela não tá funcionando direito ainda. O que a gente tem que fazer? Com o nosso vídeo selecionado, vou vir aqui em Mistura. Modo Padrão, eu vou colocar Tela. E, olha só, a nossa transição. Lembrando que você tem que colocar no momento que ela clarear tudo. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Ó, bem no corte. Então, ela bateu. Agora, show de bola. E aí, ela tem várias outras transições aqui, né, ó. Ela vai continuando. A gente pode, inclusive, se quiser, colocar uma em cima da outra. E aí, claro, terminamos aqui. O resto, a gente não usa mais. Então, você vê que você consegue utilizar, numa boa, qualquer transição que você gostaria de utilizar de dentro aqui. Mas que está com uma versão Pro, você consegue utilizar a grande maioria. Eu sei que dá um trabalho a mais. Mas, pra você que não quer pagar, você consegue utilizar essa transição muito, muito famosa. Eu vou fazer uma agora que muita gente me pediu. E é muito, muito legal. Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Mas, o resultado é muito legal e você consegue fazer, meu, várias formas. Várias formas mesmo. A gente vai vir aqui no bruto. Tudo bem organizadinho. Lembrando, a organização vai fazer você ter um resultado ainda melhor. Porque você sempre vai encontrar tudo numa boa. Eu costumo falar sempre sobre isso. Lá no Hollywood, na palma da sua mão. Que é a nossa comunidade completa de criação. E eu falo, se você não tiver uma boa organização, não adianta você querer criar mais. Mas, porque você vai estar criando vários materiais e vai se perder. E não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Inclusive, se você ainda não faz parte do Hollywood na palma da sua mão. Tá aqui, ó. O link pra você conhecer. Então, eu vou trazer aqui todos estes vídeos, tá? Selecionei todos. Vou cortar só esse aqui. Esse aqui eu vou deixar só pra começar. Então, ok, ó. Dois segundos já tá legal. Vou trazer pra cá. Aqui, ó. Esse aqui também. Vou trazer ele pra cá. Eu tô fazendo só uma seleção aqui pra gente conseguir ter um material mais dinâmico e diferente. Então, o ideal é a gente intercalar bem os ângulos, né? Tenho aqui essa primeira imagem. Aí, eu tô indo pra um geralzão. Não é o ideal. Então, eu vou trazer aqui dele. Eu vou pra essa moça. Da moça, eu vou pro landscape. De novo. Depois, eu vou pro pé. Depois, eu posso ir pra água aqui. Depois, a gente pode ir pro cavalo. Depois, a gente pode ir pro relógio. Que eu já vou até cortar aqui um tamanho dele ideal. Depois, montanhas aqui. E depois, a menina do skate. Ok? Qual que vai ser a sacada aqui? Eu vou achar aqui, ó. O primeiro frame da mina. Achei aqui. O que eu vou fazer? Clicar com o botão aqui, ó. Nesses pontinhos. Vamos exportar quadros parados. Se você tiver com o celular, você consegue fazer isso. Só que você vai ter que tirar um print da sua tela. Eu vou salvar aqui, ó. Vai ser nesse formato. E a gente já vai importar dentro do projeto. Então, ele já vai aparecer dentro da nossa pasta, ó. Exportar. E tá aqui, ó. Já. Já posso colocar. Eu vou colocar entre os dois. Vou vir aqui no landscape. E vou fazer a mesma coisa com todos eles. Ok? Tá aqui em cada um dos trechos aqui, ó. Eu coloquei ele entre os dois vídeos, tá? Então, ó. Ele fica um tempo congelado. E depois... Funciona, ó. Entendeu? A gente vai precisar, na verdade, ó. Colocar todos eles. Assim, ó. Porque a gente quer pegar o primeiro frame de cada um desses vídeos. Eu vou mostrar a forma que a gente consegue fazer com o CapCut Pro, caso você tenha o Pro. Se você não tiver, fica aqui comigo que eu vou te mostrar uma forma pra você fazer isso sem utilizar o Pro, tá? Então, vamos lá. Temos aqui essa primeira imagem congelada. Eu vou vir aqui na menina. Vou vir em remover plano de fundo. A gente pode aqui testar o remoção automática. E eu acho que ele vai entender que tem uma pessoa. Ok. Vamos lá. Agora aqui na nossa paisagem. Eu vou vir aqui em remoção personalizada. Vou vir aqui com o pincel, ó. E vou marcar o que eu quero. E ele entendeu legal. Eu posso apagar um pouco aqui embaixo, se eu quiser. Tá? Ok. Temos aqui. Isso. Vou aplicar. E agora, ó. Ele tá em cima da menina ali. Ok. O próximo... Vamos ver se ele entende o remoção automática. Entendeu também o pé da menina ali, ó. Legal. Só que tá um pouquinho estranho. Eu vou vir aqui em remoção personalizada. Eu acho que vai ser melhor. Ok. Vou aplicar. Ok. Aqui também. Vou aplicar um remoção personalizada. E nesse caso, eu vou marcar só aqui, ó. Na verdade, eu vou marcar até aqui, ó. Ok. Aplicar. E olha só. Show de bola. Aqui, a mina do cavalo. Vou marcar aqui só o cavalo. Ok. Vamos aplicar. É bem curto esse aqui, né? Como esse aqui é bem curto, eu vou marcar aqui tudo e o cavalo. E aqui a gente desmarca. Desmarca. Ok. Vamos aplicar. Legal. E aqui... Vamos ver se ele entende? Entendeu? Mas eu vou colocar assim. Ok. Vamos aplicar. Esse outro também vou aplicar. Na verdade, só as montanhas atrás, ó. E aqui a gente desmarca. Aplicar. E a menina, obviamente, remoção automática, entendeu perfeitamente. Só que, olhando aqui, tá tudo muito longo ainda. Então, eu vou fazer um corte maior, tá? Pra gente deixar a graça desse efeito aqui, dessa transição, ela ser bem dinâmica mesmo. Então, ó. Vou cortar mais ou menos assim, ó. A gente já vai trazendo todo mundo assim, ó. Aqui. Aqui. E aí, a gente vai ter esse resultado aqui. Claro que é ainda muito rápido. Eu tenho que dar uma ajustada aqui. Mas, basicamente, a gente consegue fazer esse Puzzle Effect Transition. Que a gente vai pegar cada um dos pontos aqui, ó. Dos primeiros frames e juntar com a nossa imagem. A gente consegue deixar isso mais dinâmico. Mas é uma forma muito rápida e muito fácil de fazer. Agora, eu vou te mostrar uma forma ainda mais rápida e sem utilizar o CapCut Pro. Todas essas imagens que a gente já tirou, a gente salvou em uma pasta, certo? Agora, a gente vai em um site que vai fazer tudo isso pra gente. Só que antes, se você já gostou do vídeo até agora, o que você pode fazer? Você pode simplesmente deixar o seu like, que vai me ajudar muito. E também, se você não tá inscrito aqui, se inscreva aqui no canal pra você receber mais vídeos, mais tutoriais, mais assuntos de criação de conteúdo. Que eu tenho certeza que, se você tá aqui, é porque você gosta. Então, vamos lá. O que a gente vai pesquisar aqui? PhotoRoom. Este site aqui, ó. PhotoRoom. Obviamente, ele vai ter uma opção paga. Como tudo que tem na internet, as pessoas precisam pagar as contas. Então, todo mundo tem que cobrar por alguma coisa. Só que, a gente tem aqui, ó, como criar o que a gente vai utilizar. Você consegue utilizar numa boa. E esse é só um dos sites que a gente consegue utilizar. Tem vários outros que você pode fazer isso. Logo de cara, ele já tem aqui, ó, ferramentas de remover fundo. E vocês vão ver até aqui, ó, abertos recentemente, que eu já fiz esse teste. A gente vai vir aqui, ó, em remover fundo. Vou vir aqui nos vídeos que eu vou utilizar. E a gente tem aqui, ó, as fotos que a gente vai utilizar. Você vai ter que selecionar uma de cada vez. Então, ó, eu vou pegar as que eu não fiz ainda. Eu vou começar, então, mandando essa aqui, ó. E olha só, ele já entendeu aqui pra gente o que a gente quer. Se você achar que não é isso que você quer, você vai vir aqui, ó, vestuário, editar, recorte. E olha só, você consegue mexer o que você não vai utilizar. Então, ah, não, eu queria que isso aqui aparecesse. Você vai vir aqui em restaurar e vai passar, ó, onde é pra restaurar. Só que, na maioria das vezes, ele já vai entender muito bem. Você vê que ele já entendeu aqui. Inclusive, eu acho que o recorte tá até melhor que o cap cut. A gente vai vir aqui do lado, ó. Vamos baixar. E a gente tem aqui, ó, alta definição. Você teria que ser pró. Só que, como é uma parada muito rápida, a gente pode vir aqui na pré-visualização, resolução baixa. E aí, a gente já salva aqui, ó, 3 com recorte. E aí, você vai fazer isso em todos. Todas as suas fotos. A gente escolhe todas elas. Vou abrir essa aqui do cavalo também, ó. Só pra gente entender, ó. Ele entendeu o cavalo melhor do que o cap cut. E aí, como a gente já tem o projeto aqui, ó. Vou puxar aqui, ó, dentro do meu work. Vou puxar o 3 com corte e o 5 com corte. Olha só. Vou colocar ele, lembrando, bem em cima do frame. E aí, a gente, ó, corta aqui. Vejam só. Temos a nossa transição. E aí, o outro que a gente tinha feito era o do pé também, né, ó. A gente pode puxar aqui o do pé, ó. Que eu acho que ficou bem melhor até. Olha lá. Ficou bem mais perfeito que o cap cut. E aí, a gente, ó. Show de bola. Muito, muito legal. Agora, a nossa próxima transição é brincando com os contrastes. Tudo que for envolver transições, você tem e deve brincar com os contrastes. Porque as transições, elas são exatamente isso. Você vai sair de um lugar que está de um jeito e vai pra outro jeito. Por isso que quando você muda de uma coisa pra outra que é muito parecida, a transição não funciona. A transição, ela sempre vai ser pra mostrar uma diferença. Então, quanto mais diferente uma imagem for da outra, melhor. E aqui, um exemplo muito legal que a gente pode utilizar é essa imagem do landscape. Muito bonito, um dia de sol. Até aqui. E a gente pode pôr o vídeo do pé da menina. O que a gente vai fazer? Basicamente, eu posso vir aqui em efeitos. Vou pesquisar por thunder. E a gente vai ter aqui várias opções de efeitos. Que você podia fazer a mesma coisa que a gente fez com o filme Burns. E com o Light Leaks, né? Que a gente pesquisou no YouTube. Mas a gente pode pegar aqui, ó. Um relâmpago, tá? Olha que legal o efeito que a gente tem aqui. Jogando exatamente no corte. Então, a gente vai ter... Olha só que legal. Essa atmosfera. Muito, muito legal. Claro que a gente pode fazer todos os ajustes. Ditorção, filtro, velocidade. E aqui, claro. O que vai ajudar pra valer na nossa transição? Na maioria das vezes, qualquer transição, o que vai fazer a diferença é você vir aqui em áudio. E a gente vai vir aqui em efeitos sonoros. E eu vou colocar aqui, ó. Thunder também. Temos aqui um som de trovão. Vamos achar o momento de maior pico aqui, ó. Do waveform. Gente, isso aqui é a arte de editar. Isso aqui é a arte de contar histórias. Você tem que saber utilizar uma transição com sentido. E claro, você pode utilizar os efeitos da forma que você quiser pra fazer transições. Então, a gente tem aqui vários e vários resultados pra você utilizar. E agora, pra finalizar, eu vou te mostrar uma transição muito, muito criativa que eu já fiz uma vez aqui no canal. Mas agora a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu tenho essa imagem aqui, ó. Muito legal. Do avião aqui, ó. Da janela do avião. Então, eu vou deixar a partir daqui. Vou cortar. E eu quero só este momento, ó. Ele abriu e foi. Logo de cara, quando a mão dele sair aqui, eu já vou cortar, tá? Cortei o nosso vídeo. Agora, eu vou trazer aqui. Vamos pensar aqui uma imagem legal. Acredito que essa imagem aqui, ó. Da montanha vai ficar bem legal. Eu vou jogar por baixo. E agora, a gente vai fazer uma máscara dentro disso aqui. Você pode fazer também, vindo aqui no remover, né? Remoção personalizada. Mas aí, obviamente, você tem que ter a versão Pro. E a gente poderia, basicamente, marcar o que a gente quer, ó. Então, eu vou te mostrar dessa forma e depois eu te mostro com a máscara também, tá? Ok. Vamos aplicar aqui. E aí, a gente tem, ó. Ficou até um recorte meio mal feito. Mas, ok. A gente pode aqui, ó. Basicamente, duplicar o nosso vídeo, tá? Esse vídeo aqui de baixo, a gente vai simplesmente, ó. Mexer na opacidade dele, ó. Então, a gente vai estar mexendo só lá fora, ó. Então, quando eu tiver aqui, ó, nesse ponto, eu vou marcar um quadro-chave da opacidade do vídeo de baixo. Vou trazer até aqui, mais ou menos. E vou sumir, ó. Então, a gente já tem. Bem suave. Nesse momento que ele tá aparecendo assim, a gente pode fazer uma animação da escala, ó. Então, a escala a gente marca aqui e marca um outro aqui e sobe assim, ó. Então, a gente tem, ó. Muito, muito legal. Agora, eu vou mostrar pra vocês sem utilizar o remoção personalizada, tá? E agora, a gente vai, basicamente, vir em mascarar. Vou vir aqui em círculo. Vou mudar o reverso. E vou colocar mais ou menos assim. Vou deixar mais suave a borda. E aí, a gente pode já duplicar o vídeo também, ó. Pra gente ter a mesma coisa. O de cima, a gente vai ajustar melhor. E o de baixo, a gente pode tirar o mascarar. Por quê? Porque a gente vai fazer aquela brincadeira com a opacidade aqui, ó. A opacidade tá em 10. Eu vou passar um pouquinho, vou zerar. E o de cima, a gente pode também marcar um transformar ou marcar a escala. Que aí, você vai poder fazer aquela animação toda, ó. E aí, uma coisa legal que você pode fazer nessa movimentação aqui, ó. É você transformar em uma, um clipe composto. E aí, a gente pode jogar aqui, ó, dentro dele um borrão de movimento. E aí, a gente vai ter, ó. Na hora que tiver essa movimentação, a gente vai ter esse rastro, ó. Bem legal. Dando esse efeito muito interessante, ó. E aí, pra finalizar, se você quiser assistir mais uma aula de transições, eu vou te recomendar aqui, ó, esse vídeo e também essa playlist pra você continuar assistindo um pouquinho mais do meu trabalho. É isso. E a gente se encontra muito, muito em breve.